E aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada ali o cofre trazendo os react pesados Que é react do teu som do trabalho, canal variado da net, feito pra te ajudar Quer lançar tua música? Não quer react, mas quer lançar? Lançamos também, montamos um clipzinho e jogamos na internet pra ajudar a te ajudar o seu trabalho Não sei cobrar nada, só pedindo que você se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família da gangue Que só cresce, quer adiar mais a tropa de variado Já agradeço aos 981, rumo a mil, de mil a um milhão, levando seu trabalho pra várias multidão E sem demora, trago pra vocês mais um som aí do canal P3 Gang, MC, Sinister, AI, MC, Sinister, AI ou Sinister No jeito que você queira pronunciar Lá na música estilo Mandrake, produzido por Sinister Bora ouvir em 3, em 2, em 1 Não esquece, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes, trazendo os rei inconsciente Depois de mais um dia de trabalho puxado Let's get it! Leu Coffee na voz Ela curte uma loca de Nike no pé, corta vento com vários cordão Tá atrás de perigo, vida de bandido, só tá procurando emoção Divulga dos homens, cortando de giro, seguindo pela contramão Só tá, moeda, espaná, atrás do perigo, acho eu sou vilão Estilo Mandrake de nave, doando com a porva pra poder contar Me liga mais tarde, gatinha, te vejo amanhã porque hoje não dá Dessa vida de milhão, atrás do dinheiro com a informação Donde passa a visão e a persistência vem gerar cifrão E eu lembrei de um tempo onde tudo era fácil, eu só reclamava Não sabia que felicidade era escola e o peso do fardo eu nem imaginava Hoje me vejo nessa vida louco, nono dos morros, nono das boca Um tapa na cara dos picos sujos, respeita a família e a gente boa Vai atrasar lado, não vem me julgar Sou de quebrar numa fita, tá bolada, vem debaixo, tô no coi pra coro, ostenta Vai atrasar lado, não vem me julgar Sou de quebrar numa fita, tá bolada, vem debaixo, tô no coi pra coro, ostenta Corvo mesmo que o jogo virou quem fechou na pior, sabe o que eu tô falando Se tem o que tem, sou merecedor, sua inveja se pá que te atrapalhou Isso que é foda não é pouquinho, isso que é foda não é neguinho Isso que te afastou de mim, isso me fez entender que mesmo sem você eu nunca tô sozinho De viela em viela, cortei a favela, mandrake, peão de DT Fiz um corte de mil que hoje tem bailão e o bonde tá fechado pra comparecer Elas vêm porque sabem que trem pra cate se enfatia e não arruma nada Quando era chinela e peão de magra, ela não era pra mim que você dava Isso que é foda não é foguinho, isso que é foda não é neguinho Isso que te afastou de mim, isso me fez entender que mesmo sem você eu nunca tô sozinho E está aí seus variados, mais um som insano Pega pai, pega MC Sinister ou Snyster aí Do jeito que você queira pronunciar, estilo Mandrake Produzido por Snyster, canal PG, não, canal P3 Gang, moleque Que som é esse? Que bitch don't sound Que funk insano Clipezão da hora Bitchzão aí, qualidade da hora também Estralando, sensacional Letra Aí nem se fala E o moleque mandando a fogo meio que Pá, moleque Insano E uma letra aí, pensativa pra vocês Galera, aprendam uma coisa Tem pessoas que vão te julgar Tem pessoas que vão apontar o dedo pra você e falar que você não vai conseguir Tem pessoas assim que vão aí querer ver você no chão Mas quando você estiver no topo Valorize os verdadeiros Aqueles que estão do teu lado Aqueles que sempre acreditaram Aqueles que sempre confiaram Aqueles que estão dispostos até ajudar Mesmo que você esteja na pior Esses são os verdadeiros O resto é resto Acredite Confia Espere em Deus Primeiramente, como eu falei na música aí Todo mundo pode ver as costas Mas Deus jamais vira Então, se inscreve no canal Bem-vindos a partir da gente Rumo a mil De mil a um milhão E vamos ao seu trabalho Pra fazer multidão Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau